Vamos falar aqui da rodovia MG 050, duas mulheres foram presas com 40 barras de pasta base de cocaína, isso aconteceu aqui na rodovia MG 050, acompanhe. Uma droga avaliada em cerca de 4 milhões de reais, tabletes com marcações que ainda são desconhecidas pela polícia, mas o alto valor da pasta base de cocaína impressiona. Levando em conta que no mercado essa barra é vendida pela quantia de 100 mil reais aproximadamente, daria aí uns 4 milhões toda essa apreensão. São 40 tabletes apreendidos dentro destas malas. As drogas estavam em vários ônibus que saíram de São Paulo e seguiam até Belo Horizonte. Toda essa droga foi apreendida durante uma operação do grupo tático rodoviário da polícia militar. Segundo os policiais, a operação foi feita aqui na MG 050. Ainda durante a madrugada, um ônibus foi parado. Dentro dele estava uma mulher e com ela uma mala com vários tabletes de pasta base de cocaína. Mas essa ocorrência ainda teria outros desdobramentos, porque mais dois coletivos foram parados. Ao todo, três mulheres acabaram detidas. Conversamos com uma moça, aproximadamente 20 anos, e perguntando, ela falou que estava na rodoviária e que lá na rodoviária contactaram ela para trazer esses entorpecentes. No caso, na mala dela haviam 13 barras de substâncias análogas à pasta base de cocaína. Só que, num deslize dela, ela falou que estava com mais duas moças nessa rodoviária. E, conversando, a gente conseguiu identificar que viriam mais dois ônibus. Ainda segundo a polícia, as três mulheres compraram passagens em horários diferentes, justamente para não chamar a atenção da polícia. Uma delas disse que receberia R$ 1.500,00 para fazer o transporte das drogas. Uma tem diversas passagens pela prática do tráfico de drogas. A gente acredita, inclusive, que foi ela que aliciou as outras duas, né? Tendo em vista que as outras duas, está sendo a primeira passagem delas por esse crime de tráfico, né? Na verdade, ficha, até então, elas não tinham nenhuma outra passagem. A rota escolhida pelas mulheres pode ter sido para evitar rodovias federais. A gente tem um conhecimento que aqui é uma rota muito produtiva, para quem pretende realizar a prática do crime de tráfico de entorpecentes, né? Hoje, obtivemos sucesso aí na apreensão de 40 barras, né? De pasta base de cocaína. Bem, aí está a prova de que o crime não compensa, né? Você consegue, às vezes, a pessoa consegue uma, duas vezes, passar ileso aí pelos postos policiais. Mas a hora que a casa cai, meu amigo, acabou. É cadeia mesmo. E, né, por crime de tráfico de drogas, a situação é muito complicada. Então, põe na sua cabeça, né? A pessoa tem que colocar na cabeça. O crime não compensa. Uma hora, a casa cai.